Fala galera, está começando mais um vídeo. No vídeo de hoje gente, eu vou ensinar vocês como regar as estaquias de uma maneira correta, sem danificar a base dela, que é exatamente o barro, a terra, que é para não danificar fazendo buracos, para que não entre ar, para que não dê entrada de ar. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como regar de maneira correta. Bom, eu vou pegar aqui um recipiente para pegar uma água ali. Eu gosto muito de regar com a água da chuva, e a gente sempre é para a água da chuva. E eu vou pegar uma garrafa perto, que está aqui cortada, eu gosto de pegar aqui essa água, e vou mostrar aqui a vocês. Eu gosto de pegar a água daqui, vou mostrar aqui a vocês. Ela está em uma caixa d'água, a gente sempre é para a água da chuva, qualquer água pode ser, pode ser qualquer água, mas a gente gosta muito da água da chuva, porque ela é bastante propícia para esse tipo de procedimento, para estar regando aí qualquer planta, qualquer planta mesmo, pomar, árvores frutíferas, plantas aí de enfeites. Bom, gente, eu vou mostrar a vocês como é, tá? Como é que eu faço, tá? Para não estar danificando essa área de baixo, que é exatamente essa parte aqui, que fica ao redor da garrafa, tá? Bom, como é que eu faço? Eu molho, gente, por cima, tá? Da garrafa. Por quê? Porque dependendo do clima, dependendo do clima, se o dia estiver um pouco quente, essa água da chuva que fica armazenada lá naquela caixa, ela é bastante fria, tá? Ela é bastante fria, ela é um pouco geladinha, e quando a gente derrama essa água em cima do recipiente aqui, da estufa, o que acontece? A estufa recebe um choque, tá? Mas é um choque positivo, não é um choque negativo, é um choque positivo. Faz com que a estufa receba resfriamento, tá? Ajudando bastante aí no procedimento das estaquias, tá? Do desenvolvimento das estaquias. Bom, e agora eu vou mostrar, tá? Vou pegar aqui a água, que eu peguei, que é exatamente uma água fria, e a gente vai colocando aqui, ó, em cima do recipiente, bem devagarinho, tá? Bem devagarinho, por quê? Porque o primeiro impacto da pancada da água vai receber exatamente do recipiente, não é embaixo, tá? Porque se a gente for regar tanto com esse recipiente ou com outro regador, a base vai sofrer mudanças, vai fazer buracos, às vezes faz e às vezes não. Mas para prevenir é melhor fazer desse jeito que eu estou fazendo, tá, gente? Bom, agora eu vou continuar, né, gente? Vou estar regando por cima aqui, ó, tá? Todas elas, tá? A estufa vai recebendo bastante água aí, tá? Vai recebendo um choque térmico. Esse choque é positivo, porque vai resfriando aí a estufa, tá? E a basezinha não recebe nenhuma pancada, nenhum dano, tá? A base. E eu vou fazer isso com todas elas, tá, gente? Eu vou estar aqui arregando todas elas. Pode fazer esse procedimento aí, em casa, que dá certo, tá? Bom, gente, e também os horários para estar regando essas estufas, tem que ser de manhãzinha, tá? Tem que ser de manhãzinha, de preferência de manhã. E um pouco à tarde, quando o sol estiver dormindo, tá? Vai para as quatro e meia, cinco horas da tarde, ok? É um tempo bom para estar regando. Bom, gente, estou fazendo isso aqui, ó, com todas elas, tá? Isso aqui é um ótimo procedimento, ok? As estufas não recebem danos aí, ó. Ó, 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 todas elas, ó. Eu vou regar as outras também, tá? As primeiras estaquias que eu fiz. E também, gente, é... Tem que fazer essas estaquias sempre na sombra, tá, gente? Tem que fazer na sombra. O ideal é na sombra, para que não receba sol, tá? Porque se receber, facilita muito para que as estaquias morram, tá, gente? Não façam isso. Tem que ser em uma área fria, de preferência debaixo de um pomar gigante. Eu estou aqui debaixo de uma jaqueira, tá? De um pé de jaca, ok? Pode confiar, gente, que esse procedimento dá certo, tá? Dá certo. Pode ver que as estaquias estão com as folhas verdes, tá? Agora eu vou estar molhando as outras, tá, gente? As outras, que são essas daqui, ó. Essas daqui foram as primeiras. E eu marquei a data dessas daqui. Essas daqui foram feitas no dia 15, dia 15 do mês 6, tá? E aqui está debaixo de um pé de coração de negro, ok? É uma castanhola aí que tem aí, tá? Na nossa região a gente chama ela de coração de negro. A não ser na terra de vocês aí que essa castanhola seja chamada diferente, tá? Pode fazer esse procedimento aí, gente, tá? Com todas elas que dá certo, tá, gente? Dá certo. Sempre regar duas a três vezes ao dia, tá? De manhã, logo cedo e à tardezinha, tá, gente? Eu vou estar pegando mais água aqui, que é para terminar. E também lá em cima, tá? Eu fiz também algumas estaquias. Eu fiz algumas estaquias também. Embaixo de um outro pé de jaca. Que eu vou mostrar aqui a vocês daqui a pouco. Vou só terminar aqui. Rapidinho para ir lá. Que é para mostrar a vocês. Tá? Olha aí, gente. Aqui recebe só, ó. E aqui você está resfriando aqui as garrafas. Ó. Colocando a água bem frinha. E as estufas estão levando um choque aí. Mas é um choque positivo, tá? Pode fazer esse procedimento que dá certo. Não vai danificar aí as suas mudas. Beleza? Bom, gente. Agora eu vou mostrar a vocês as outras mudas também que eu fiz, tá? Também através de estaquias. Que foi exatamente debaixo desse pé de jaca aqui. Eu vou mostrar aqui a vocês. Já está chegando. Já está chegando. Aqui, gente. Mais umas estacas. Vou estar molhando aqui, ó. Sempre por cima, tá, gente? O bom é sempre estar molhando por cima. Porque o recipiente também recebe esfriamento, tá, gente? Aqui, ó. Vai esfriando a estufa, ok? E o segredo é isso. A estufa tem que estar fria. Bastante fria. E essa água que vai batendo aí na terra, ela vai entrando, tá? Vai entrando aí por dentro, através de vapor, tá? E vai nutrindo. E vai nutrindo aí as mudinhas, ok? Olha lá, gente. Tá? Não tem segredo nenhum, gente, tá? Não tem segredo nenhum. É só fazer esse procedimento aí, ó. Tá? É só fazer esse procedimento. E espera aí, tá, gente? Ok? E eu vou encerrar o vídeo, tá, galera? O vídeo de hoje está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa dica aí. Pode fazer esse procedimento que dá certo. Pode fazer esse procedimento com qualquer estaquias, tá? Sempre está resfriando aí as estaquias. E o segredo é sempre fazer as estaquias, essas mudas, debaixo de um pomar gigante, tá? Não precisa ser um pomar, mas qualquer uma árvore aí que dê bastante sombra, tá? Nunca faça esse procedimento no sol, ok? Bom, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe aí esse vídeo aí. Mostre aí para a galera, tá, gente? Divulga aí esse vídeo aí. Mostre para todo mundo aí. Um pouco do meu trabalho, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todo mundo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui! E até o próximo vídeo.